Galera, olha quem tá aqui, Estela. E olha quem está aqui. Miertz! Miertz! Miertz tá aqui comigo. E hoje eu vou gravar um negócio chamado Trollagem com a Minha Mãe. Vocês sabem que aqui... Trollagem é o que mais tem aqui com a minha mãe, né, gente? Todo mundo gosta. Hoje eu vou falar... Tá dormindo! Então mostra a Miertz assim, ó. Vou mostrar, vou falar que Miertz é minha. Que Miertz é pra cá, pra casa. Pra quem não sabe, a gente já tem quem? Cristal e... Luna, que é um cachorro bravo. E Miertz aqui dormindo, só sabe dormir, Miertz. E é de Estela, pegamos hoje. É de uma amiga nossa. Era, no caso. De Rebeca. Ela tá com o olhinho tão gelo, quentinha. E eu vou falar com o papai, pra papai atuar. Falando, tem um gato aí, Miguel arranjou um gato. Porque o papai sabe, entendeu? Vou até lá agora, peraí, Miertz. Fica aí, vou lá falar com ele. Peraí. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui, galera. Pai. Só um segundo. Precisamos conversar seriamente sobre troco. Ficou louco, tirou os quadros já? Ó. Cadê aquele armário que tava aqui? Não tinha um negócio aqui, não? Deixa eu dar um vídeo aqui, ó. Ah, tá. Hoje, vamos trolar mamãe. Não, presta atenção. Desliga aí o barulho. Desliga aí o sorri. Tô gravando pro canal. E vamos falar que Miertz é a nossa. Você vai falar... Miertz é o gato Estela. Que tá aqui, no caso. Você vai falar com ela que eu arranjei um gato pra cá, pra casa. E que o gato tá lá dentro. Mas você fica bravo. Pode ficar bravo. Fala, Miguel arranjou um gato. Tá? Aí eu vou tá lá dentro aí. Quando ela chegar, eu vou aparecer com o Miertz no colo. Pra ver o que que ela vai falar. Tá bom? Fechou. Então é isso. Você vai. Papai topou. Adoro. Estela. Falei com o papai, tem que ficar bem bravo. Fala, Miguel arranjou um gato aí. Só que... Miertz é a morta, gente. Ela é Miertz. Ah, meu Deus. Então é isso, gente. Vamos ir trabalhando. E quando ela chegar, eu volto aqui pra falar com vocês. E Miertz? Eu tô participando pro lá. Primeiro dia de vida com o Miertz aqui, ó. E ela vai participar na Miertz. Miertz tá morta. Eu tô filmando. O que que você acha que vai dar? Eu acho que ela vai achar que é mentira. Gente, ela tá arranhando minha perna. Eu acho que mamãe... Não sei o que ela vai achar. Ela tá chorando meu dedo inflamado. Tô preocupado. Não mamãe, é gata. Olha ela ali, gente, agora. Sua cabecinha. Ai, ela tá me arranhando aqui, ó. Eu tô ali. Gente, mamãe chegou. O Mercedes tá aqui. Vou ouvir o que o papai vai falar com ela. Pena. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não, não, é de Estela, ele é doido. Que de Estela? Estela já tem um monte, leva aí a Estela. O que de Estela morreu? É nosso. Já tô até gravando pro canal aqui, ó. Falando que é nosso. Mãe, lindo gato, mãe. Gente, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela ainda comentou comigo. Ah, tem um gato igual na folha, onde? Garoto, nós vamos viajar, tem dois bichos pra estar no hotel, nós vamos botar... Eu tô ferratão, como é que vai fazer com o gato? É, gente, é isso. Eu vou ter que dar pra Estela... Não, agora é pegar pra gente e cuidar, ué. Vai ficar pra gente, então? Estela, vai ser meu mesmo. Fala com a Rebeca, vai ser meu. Vem, 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 vem. Mãe, mãe. É mentira, é brincadeira, é trollagem. Até papai sabe que é uma trollagem. É de quê? Vai lá, é de Estela. Não, é de verdade, é de Estela. Só que a gente foi lá ver Rebeca e ela aproveitou e ver o gato. Ah, não quero ver não, que depois que eu vejo eu gosto. É igual o Napoleão. Venha pra você ver, só tem o narizinho preto. Trolhou. Trolhou, papai é trollhou. Vem cá, mãe. Olha, é mirtz, mãe. Tem um igual o Napoleão, sem coisinha preta. A fêmea também. Não, amor. Não, amor o quê? Não, amor não. Você quer? Você quer, mãe? Ai, amor, deixa. Cuidado pra não arranhar, hein? Não, amor. Não, amor. Deixa. Não é dela. Não, tem outra fêmea se você quiser. Igualzinho ela. Né, mirtz? Tá fazendo minha linda. Gente, pedimos. Não, já tem um lá fora, que é lá, fechado lá fora. Você quer um preto e branco, mãe? Ainda tem um disponível. É disponível. Quer, mãe, um? Hã? Fêmea. Você quer um fêmea? Não, amor. Você quer um fêmea? A gente tem um fêmea lá de Rebeca. Não. Que isso? Ô, louco, mamãe brigou comigo e depois ela quer um gato. Parece até que bebeu alguma coisa. Você entendeu alguma coisa? Ela brigou comigo. Eu não entendi nada. E quis o gato depois. Ela tirou o gato. Ô, louco, gente. Então, é isso. Cadê, mirtz? Vamos finalizar o vídeo aqui com o mirtz falando. Deixa o like. Faz mais o quê? Mais o quê? Se inscreve no canal. E é isso, né, mirtz? Agora você tá com um novo lecazinha de ria, estelinha. E mirtz. Né, mirtz? Beijinho. Dá o like, galera. Se você disser vídeo mais sem estrolar, a gente dá um jeito de achar até um tigre. Não, um tigre não. Um tigre não. Vamos achar rato, essas coisas todas. Hamster, vocês falam aí nos comentários. E é isso. çaô. Tchau. Tchau. Tchau.